Pingo Tubiano Raimundo Bona, gaúcho de passo-fundo Ai, que lindo, o meu Pingo Tubiano Famoso no Rio Grande, igual o vento minuano Obrigado, Raimundo Bona É cavalo pra cinema e pro gaúcho que sou É lindo por natureza, a mão de Deus desenhou Até a mulher que eu amo, um outro dia chorou No peito teve um abalo, de ciúmes do cavalo Quase que me abandonou Ai, que lindo, o meu Pingo Tubiano Famoso no Rio Grande, igual o vento minuano É verdade, companheiro Quase que perdi a prenda por causa do Tubiano, tchê Meu lindo Pingo Tubiano Pousou pra fotografia Está na capa do disco Por dentro está a melodia A prenda está na garupa Pra evitar desarmonia O meu cavalo é cartaz Até fiquei mais rapaz E ela ficou mais guria Ai, que lindo, o meu Pingo Tubiano Famoso no Rio Grande, igual o vento minuano Cavalo que deu bom a barbaridade Amigo Raimundo Bona Te agradeço cordialmente Na beirada do meu rancho Fiz um puxado pra frente Uma cocheira de luxo Onde possa o teu presente Escuto o meu Tubiano Bebendo água do cano Quebrando milho no dente Ai, que lindo, o meu Pingo Tubiano Famoso no Rio Grande, igual o vento minuano Ai, que lindo, o meu Pingo Tubiano Famoso no Rio Grande, igual o vento minuano